Salve meu povo, tudo bem com vocês? Cigana Kelly, daí no nosso vídeo de hoje, eu trago três alimentos que não podem faltar na sua mesa para o final de ano. E claro, se você quiser estender também esses alimentos para os próximos dias do seu ano, você pode estender sem nenhum problema, porque sempre esse poder espiritual desses alimentos, eles podem trazer muita prosperidade para a sua família e para a sua vida. Então, esses três alimentos que eu vou dizer hoje para vocês não podem faltar de jeito nenhum na sua mesa, tanto no Natal ou no final de ano. Eu vou te falar o significado de cada um. Mas você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal? No canal, inscreva-se, é gratuito, você clica aqui nesse botão, inscrever-se, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E olha, você quer ver um vídeo especial aqui? Deixe nos comentários que eu trago, é uma oração, uma simpatia, uma consulta, o que você quer ver aqui no canal? Eu trago para você com muito carinho, tá certo? Então, olha, deixe o seu like nesse vídeo, aperta aqui o joinha, porque com certeza essas três, olha, essas três dicas que eu vou trazer agora para o seu final de ano, são dicas importantes para você e também para a sua família, porque às vezes você monta a sua ceia, você monta ali os seus pratos, aquilo que você vai comer e você não sabe o significado. Então, sabendo o significado, você vai fazer com mais fé os seus alimentos para o final de ano. Então, deixe seu like aqui, porque com certeza esse vídeo vai te ajudar a conhecer o poder espiritual desses três alimentos na sua mesa. E eu começo pela lentilha. Olha, a lentilha, ela tem esse costume, né, das pessoas consumirem a lentilha na virada do ano para alcançar prosperidade e ter riqueza no ano. Por causa desse misticismo, o alimento, ele é rico em energias que são depositadas nele por meio da mente das pessoas. Em outras palavras, a lentilha tem o poder de atrair prosperidade, porque as pessoas acreditam nisso. E toda forma de pensamento é energia, que por sua vez é poder, já que consegue influenciar e afetar a vida das pessoas. Por isso, não importa qual seja a época do ano, inclua a lentilha na sua alimentação. A lentilha, ela pode ser consumida através de sopas, né, através de farofas, através de saladas, né, sempre cozida. E você pode consumir a lentilha da melhor forma que você desejar. Agora, um outro alimento que você não conhece o poder dele, que eu vou te falar agora, é o abacaxi. Olha, o abacaxi, ele está relacionado também com a prosperidade e a riqueza. Assim, ao comer o alimento, mentalize que você está recebendo no seu corpo a energia que trará o que você deseja. Você também pode decorar a casa com uma imagem ou um enfeite de abacaxi, porque é uma forma de sempre estar atraindo sorte para o seu lar e também para o seu negócio. Quem diria que o abacaxi tem esse poder de prosperidade, né? Às vezes, você entra em alguns lugares místicos, né, ou até mesmo em algumas casas, e você simplesmente vê ali a imagem do abacaxi e não sabe o porquê. O que aquela imagem está fazendo ali, né? Mas agora você já sabe. O abacaxi, ele traz essa propriedade da prosperidade e do dinheiro. Por quê? Lembre sempre, o abacaxi, ele tem coroa, né? Então, tudo aquilo que tem coroa, assim como o louro também, que servia de coroa, né, para os romanos naquela época, o abacaxi também, ele traz para você essa prosperidade. Então, você pode tanto consumir o alimento, quanto decorar a sua mesa como alimento, ou também você pode ter uma imagem de um quadro, alguma coisa, decorando a sua casa ou também o seu comércio, tá certo? Então, agora chegou a vez de falar de um outro elemento e dessa vez eu vou falar do poder do alho. Vamos lá, então? Olha, o alho, ele é um dos alimentos mais associados ao misticismo. Há crenças que o utilizam para proteção e outras acreditam que o alho é um amuleto de boa sorte. O fato é que você consegue aproveitar bastante desse alimento, já que ele é nutritivo, tanto para o corpo, quanto para o espírito. E aí a gente fala, toda comida da sua ceia, né? Toda a sua alimentação no dia a dia pode conter o alho. Há quem goste também do famoso chazinho de alho. Olha, eu gosto bastante do chá de alho, tanto para cuidar da saúde, quanto também para, olha, expandir energias negativas, porque você está consumindo, você está colocando dentro de você um agente muito poderoso que é o alho. Então você pode fazer o uso do alho na sua alimentação, nesse chazinho de alho, a sua casca também é muito benéfica para defumação e também para banhos, né? E essas três dicas que eu trouxe para você, eu desejo de coração que possa te ajudar na sua vida, não só na sua virada de ano, que você pode fazer sempre que você desejar. Eu espero de coração que você tenha gostado, deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Meu nome é Cigana Kélida e até mais. Fiquem com Deus.